Ok, vamos voltar mais concentrado aqui Mano! Três tiros Tem uma missão aqui Você se esconde aqui, pega a missão Mano do céu, velho Barak Dá o barak Com seu crânio, seu fila da mãe Oh, Lord Quantos estão lá? Uh oh Tô levando um flechado, tô levando pra eu firmar Certo A música mudou Finalmente passei Ah tá, eu poderia estourar esses negócios aqui Agora é tarde E matar eles Mais fácil Quem assistiu e for jogar esse jogo já tá ligado Aqui a munição tá cheia Munição da 12 Estola Recarrega logo 12 Tá, ah o caminho é por ali Não deu nem pra ver essa brechinha aqui Tem mais aqui em cima Não deu nem pra ver Não deu nem pra ver Calma pessoal, eu vou dar só uma investigada aqui Só que antes de pegar isso Ah tá Oxe Eu até cego agora Tem alguma coisa que bloqueia aqui em baixo Ok, eu sei que isso vai imundar alguma coisa Vamos pegar logo essa caixa, né Um rosário Esse rosário tem seis décadas Em vez de... Seis décadas Vai bloquear a água Ah tá Ah tá Agora eu entendi Calma pessoal Agora eu consigo passar por baixo aqui Será que quiser ir, né Música É Tchau, tchau. Doze já em posição, carregada. Quase. Na próxima vez que eu for matar eles, eu vou procurar aqueles negócios verdes para ajudar. O barulho está muito bom aqui. Só veio um mesmo. Estranho o guerreiro perseguido, a gente dentro da caverna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem água, mas está cheio de espinho ali embaixo. Opa, desce mais. Calma mulher, está nervosa. Só desce. Está muito ansiosa. Está vendo que aqui dá ansiedade? Morre infeliz. Eu encontrei o caminho. Só que tu não entendeu os comandos, entendeu? Soltou agora de vez. Tem hora que o cardenal dessa mulher falha, velho. Quase que ela ia de novo, pelo meu caminho da morte. Tem um jornal aqui. Acho que é um negócio louco, velho. Jornal 6. Tem um portal aqui embaixo, mas está fechado. Alguma coisa acordou ele. Mas agora está fechado, ele falou. Para cima ou para baixo? Para cima ou não é? Não, não. Não, não. Esqueça sobre isso. O que está atrás da porta? Vamos descobrir. Opa, ela apontou a porta. Está chapada. Tem que vir em aqui. Tem um negócio brilhando aqui... é lá em rio, ó Vai ter que achar um acampamento, velho Tem uma área aqui... Tem uma lagoinha ali por trás Ok, vamos lá por aqui por cima agora Mata não interessa, não é? Acho que tem uma bala à toa A caixa pode ser aqui Eshel e Shaq vai proteger a caixa Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quem? Charlotte? Usar um life? Eu tenho muito life Ele falou Charlotte Eu nem lembrei de estourar de novo a caixa aqui, ó Porcaria esse aqui Não Tem que achar duas Para terminar essa... só para ganhar chuspe Calma aí, truta Vou levar um headshot e não morrer Tu é forte esse mano O red... headshot tá certo, falei certo Ela continua com a dose na mão Boa coisa não vai vir aqui Ela guarda automaticamente quando não tem nada Tem que ficar com a água Tem que chegar com a água Tem que ficar com a água Tem que chegar com a água Primeiro vou mover essa pra jogar água pra essa Não, tá derramando Ok E agora vou cortar a corda Não precisa cortar Vai cair não, mulher Pronto Aí tem uma corda, opa, tem um peão lá em cima Tem que ter que mover a água para a corda Tá, eu tenho que mover aquele pra cá Agora vou ter que descobrir como Jesus Christ Tem que ter a água Certo, agora por onde? Eu levei daqui Os autos passam perto e o negócio... Será que é por aqui? Não Aqui foi de onde eu vim Nada, nada Nada interessante Só o mato Eu acho Que antes de direcionar Eu tenho que subir aqui e cortar aquela corda Não, esse É Eu acho Vamos tentar Agora tem que cortar essa corda Aí vou usar a corda Agora fecha de novo Vou ver esse Tá onde ele tava antes Pra eu conseguir acessar lá em cima Pra eu conseguir acessar lá em cima Aí eu subo naquela plataforma Subo nele Ok Tá lá Eu sei que tinha visto uma ilusão de ótica Mas ele tá ali mesmo Doze repetição Doze repetição Carregada Aí depois que eu Cuidar esse de cima Aí eu parto pro de baixo Eu acho Apareceu o X pra eu cortar a corda ali Ou pra me pendurar Sei lá Ok Ok mulher Não fica repetindo não Eu quero ver se tem Segredos por aqui Quando eu aperto O R3 pra baixo Não é pra tu ficar repetindo o que eu já sei Não sou retardado não Só tenho cara de donzela Ok Ok fera Agora Não entendi aqui velho Ah tá Agora vai É isso aqui que tava atrapalhando Não sei onde tu conseguiu se esconder Aqui tá um ninja né Ah tá Agora eu conseguiu girar os três O acesso ao arco e flecha tava bloqueado O acesso ao arco e flecha tava bloqueado Então esse aqui já tá no ponto Só eu girar Agora esse aqui Girar também Pra roda E liberar passagem Pra roda Que adequadamente Ok Lá vai de novo Lá vai de novo Tô falando errado Lá vai subindo Lá vai de novo Lá vai de novo Tem mais lá em cima Existe Um carro cheio Do da Está bem Acertou Agora Letra Onde estão vocês vindo? Uh oh Um, 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 um... Um, 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 um... Tinha que ter duas portas, né? Não pode ser só uma. E essa é muito fácil. Um, 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 um... Ok. Mata tu no arc e flash só pra te humilhar também. Toma um headshot, filha da mãe. Life tá cheio de novo. Bom, vou salvar que eu vou ter que sair agora e dar um passeio com o cachorro Deixa eu ver se eu mato esse varichá então Deixou mais flecha Surtou Ok, agora pra onde eu tenho que ir? Ok 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 Cadê? Tem mais vivos Vou ter que dar um rolê pra ver Tem vivos, eu sei que a musiquinha não mudou E ela ainda está com o arco e faixa na mão Diga Pequena doce, pequeno corpo a corpo Tá lá embaixo Nossa, tem um defunto aqui Com o item É ela que vem com o lugar É uma mulher Cadê a luzinha? 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 Ah tá, tem alguma coisa aqui Shotgun Não, não abre Ah tá, percebi agora Foi mal galera Vai ter que passar quando tiver liberado aqui Captei Deixa eu pegar uma logo E agora a gente vai Ah tá, tem uma jorda aqui parada Ok Ok Bom, vou começar a outra gameplay Essa aqui vai ser a parte 2 Deixa eu subir aqui em algum lugar Aqui não sobe Aqui sobe Eu acho Sobe não Será que ela quebra no machado? Quebra Quebra Essa é só algum item Vou pegar logo Antes de eu começar a outra gameplay Ah, essa aqui foi aquela paradinha que eu vi do outro lado 12 A 12 só carrega 3 tiros, mano Isso foi vacilo meu, tá ligado, né? Porque eu poderia ter usado o Zupi Upgrade Aqui pra fazer o... Ah tá, aqui é quando precisar voltar pra lá Não precisa fazer o balão pro bastardo Opa, tem um negócio ali Que eu não tenho visto ainda Depois tem que tentar lembrar de pegar Quer dizer, essa aqui é só uma câmera Opa, tem um negócio aqui que é pro outro Fazer missão secundária Opa, tem um negócio aqui que é pro outro Ai, não É lá pra cima ou é pra cima? Ah, esse aqui que é pra eu estourar Faz parte da missão Challenge Pode achar só um Bom, valeu pessoal Vou encerrar isso aqui por aqui Um abraço Até o próximo